Olá, pessoal! Eu sou a Jaque, sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui para te ensinar alguns exercícios e alongamentos para você fazer durante o dia e evitar dores nas costas, nos braços e nas pernas. Então, vem comigo! Nessa série, a gente vai te mostrar alguns alongamentos para o pescoço. Então, primeiro, movimenta o pescoço, levando a orelha lá em direção aos ombros, de um lado para o outro. Você pode fazer isso de oito a dez vezes para cada lado, deixando os ombros bem soltinhos, os braços bem soltos também e vai movimentando. Aí, pode voltar e agora a gente vai levar a cabeça lá para trás, olhando para cima e vindo lá para baixo. Também pode ser de oito a dez vezes, cada movimento. E aí, pode retornar. Agora, a gente vai fazer o movimento olhando para os lados, virando bem a cabeça, olhando bem lá para trás. Só movimenta, soltando bem os braços, os ombros. Também de oito a dez vezes para cada lado. E aí, retorna a posição inicial, né? Agora, a gente vai olhar para o ladinho, lá para o chão. Puxa a cabeça lá para baixo e pode levar a outra mão lá nas costas. Segura por oito ou dez segundos. E aí, retorna. E a mesma coisa para o outro lado. Sempre lembrando de fazer sempre para os dois lados. Segura mais um pouquinho. E aí, pode voltar. E por hoje é só. Lembre-se de manter uma rotina diária de exercícios para ver os efeitos no seu corpo. Até a próxima!